Música O problema é que a estrada está na falta de preocupação da comunidade e a suco na Areca, município de Viqueque. Falta de emoção na condição da infraestrutura básica na Beate, está na falta de preocupação da comunidade e da área rural. E a suco na Areca, município de Viqueque, comunidade e a suco na Areca. Habitantes de Sirajus e Suco e Dané preocupam-nos com a condição da estrada na Beate. Nós temos a infraestrutura básica na estrada na Beate, a comunidade e a suco na Areca. A comunidade e o suco na Areca, município de Viqueque, comunidade e a suco na Areca. A gente tem preocupação muito com a comunidade de Sucunareca. Durante a parte, a gente tem que ver a governação, o 8º governo, a gente tem que ver a governação, o 8º governo, a gente tem que ver a governação, a gente tem que ver a governação, a gente tem que ver a atenção na Fátima por ele. Sucunareca e Aldeia Lima, compostos da Aldeia Raila, Samarogo, Darehrabu, Rabu, no total da população Hamuto, Rihun e Derecin. Marito da Costa, Xemén.